Olá! Seja bem-vindo à nossa aula 2 desse treinamento, desse curso de Trello, do seu laboratório de prótese. Agora, concorda comigo que não dá para eu começar a falar como configurar, como utilizar, para que serve o Trello? Se eu não falar o que é o Trello, então é isso que a gente vai falar nessa aula. Beleza, pessoal! É o seguinte. Se você chegou até aqui, você já se diferenciou de muita gente no mercado. Quer dizer que você, de fato, quer um diferencial do seu laboratório de prótese ou do laboratório que você trabalha. Parabéns por isso! Agora, se você quiser entender um pouquinho mais do que é o Trello, é simples. O Trello é um aplicativo que pode ser instalado num celular ou tablet, ou que pode ser aberto através de qualquer navegador, como Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, o que você quiser. Beleza? Agora, tem alguns aparelhos que depois vão atualizando, vão ficando mais antigos, o sistema operacional, e eles não conseguem fazer o download do Trello. Você ainda consegue acessar pelo navegador daquele celular ou daquele tablet, mas não consegue fazer o download do aplicativo. Calma! É só trocar esse aparelho, é só trocar esse dispositivo que está tudo certo. Você consegue usar o Trello normal. Beleza? Então, para você usar o Trello, você não paga nada. Ele é gratuito. Tem uma versão paga, mas as ferramentas que tem na versão paga não valem a pena para o custo que gera, principalmente porque o custo é em dólar, então é muito volátil, principalmente para esse mercado que a gente está vivendo hoje em dia. Agora, na versão gratuita a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para resolver o problema de comunicação, para poder gerenciar a produção do laboratório, e para ter prova e contraprova, por exemplo, do que entrou no laboratório, o que saiu. Isso é muito importante da gente entender. Agora, usando essa versão gratuita do Trello, usando o dispositivo, uma outra coisa que a gente tem que entender é que quando a gente implementa no laboratório de prótese, não adianta simplesmente colocar um dispositivo por setor. O ideal é que cada usuário tenha o seu dispositivo, cada membro do seu quadro, do seu próprio setor. Por quê? Que cada usuário tem que ter o seu dispositivo. Porque aí a gente sabe quem fez o quê, movimentou o quê, para quando, para onde, em que horário, quem comentou, né? A gente tem cada usuário como se fosse um WhatsApp. Vai lá conversando e entendendo o que está acontecendo ali dentro de cada usuário. E aí, se na sua empresa, se no seu laboratório você permite que os funcionários usem o celular próprio, o pessoal, você pode implementar o celular pessoal deles. Mas mesmo assim, a gente sempre indica que a própria empresa tem os próprios aparelhos. Em bancadas, por exemplo, no CAD-CAM que usa computador, não precisa de celular. No administrativo que tem computador, não precisa de celular. Mas se um setor como o Gesso, por exemplo, que não tem um computador do lado, é importante que cada usuário tenha o seu próprio dispositivo, beleza? Agora, o que é o Trello? O Trello é uma ferramenta Kanban. E o Kanban foi desenvolvido pela Toyota para poder fazer o sistema Just-in-Time deles funcionar. E o que é esse sistema Just-in-Time chique, né? O que ele faz? É porque a Toyota não é uma fábrica de carro, ela é uma montadora de carros. E num raio de 100 quilômetros dessa montadora, a gente tem as fábricas de autopeças. Então essas fábricas têm que entregar todas as peças que a montadora precisa no tempo certo para poder fabricar naquela Hilux, naquele Corolla, sem ter um grande estoque ali por trás. Isso é o sistema Just-in-Time e é isso que vai ajudar a resolver a maioria dos problemas de processo dentro do seu laboratório. Adotando um Trello, adotando um fluxograma, por exemplo, né? E aí, a gente consegue fazer uma analogia com o laboratório. Não é a questão de fabricar carro. Cada dente é uma obra de arte personalíssima, personalizada para cada cliente, para cada paciente. Não é igual um carro, né? Mesmo que tenha várias personalizações. Mas esse sistema Just-in-Time se aplica muito bem. Por quê? Dentro do laboratório, o setor administrativo funciona como se fossem as fábricas de autopeças, garantindo todas as peças necessárias para a produção daquele sorriso, daquele dente maravilhoso. Sem precisar ficar voltando lá da produção para o administrativo, para ligar para o dentista, ficar parado no estacionamento. É que eu sei que tem muita caixinha parada aí no estacionamento da entrada do seu laboratório, faltando informação, né? Em média, 47% dos trabalhos que entram no laboratório estão faltando informação. E a gente começa a atacar através dessas ferramentas, né? O setor administrativo é equivalente à fábrica de autopeças. E o setor de produção é equivalente à fábrica, à montadora de automóveis. Então, o setor administrativo fornece todas as peças que o setor de produção precisa no tempo certo para que ele comece a produção daquele sorriso, daquele dente, sem ter que ficar indo e voltando o tempo todo, sem aumentar o prazo, sem gerar uma repetição, sem gerar um atraso, beleza? Então, quando a gente usa esse sistema Just-in-Time, a gente consegue melhorar muito a forma que funciona o nosso laboratório de prótese. E o Trello é a melhor forma da gente usar o sistema Just-in-Time, porque é uma ferramenta Kanban, uma ferramenta que foi desenvolvida para isso, que é muito utilizada na arquitetura, na programação, no marketing e no laboratório de prótese. Já tem algum tempinho que eu trouxe aí lá no DropLab e agora eu estou trazendo para vocês. Então, fica ligado que a gente vai falar mais sobre o Trello, como configurar, como utilizar o Trello, o que servem as ferramentas, o que é quadro, o que é cartão. Então, fica ligado! Vamos para a próxima aula?